Uma e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dez, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, e faltam vinte, vinte, vinte e sete, vinte e dois, vinte e nove, vinte e três, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, e faltam onze, vinte e seis, vinte, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Promessa está paga e agora são vocês Beijinhos e abraços